Vamos começar, meu irmão? Eu mereço muito mais Espero ter sorte e não morrer tão cedo Eu sei que eu mereço andar em paz Essa semana uma travesti foi queimada viva no Brasil Essa semana uma pessoa trans foi queimada viva em Recife Essa semana eu fui queimada viva E é por isso que eu queria dedicar essa música Andar em Paz Que faz tanto sentido nessa situação Para as pessoas que estão em vulnerabilidade Para as pessoas trans que estão em vulnerabilidade Quase todas nós, não é mesmo? Gostaria de trazer isso para a reflexão de todo mundo Entendeu? É muito sério